Música Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos aí para mais um dia de Rotinas de Estudo Porque sem rotina Você não faz nada Então, quando nós estamos Vamos para o primeiro Como vocês sabem Ah, não, isso não, peraí Achei Como vocês sabem, parte da rotina é novilharia Outra parte é novidade Tá achando que eu tô branco demais Tem muita luz aqui em cima de mim, peraí Eu não sou branco, eu sou rosa Mãe do céu Agora tá mais ou menos, né Vamos lá, nosso amigo pleco pleco E já era pra tá Pleco plecado Mas não tá Né, então Plecante Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aqui ó Temos aqui um Ré maior Ré menor Ré menor Ré menor Se liga no garranjo E temos aqui um Lá maior Com sétima Aqui ó Lá Com sétima Né Este Ré era para ter um Fá Mas tá bom Essas são as cordas soltas Essa parte mais grave Essa parte mais grave São as cordas soltas Vocês entenderam o que é Lá filhão Aqui embaixo Agora nós vamos lá Vamos mudar um pouco a força Isso aqui Porque aí Senão fica difícil Entender o que está acontecendo Já tem modificação Não está exatamente assim Então Tá bom Tá bom Só meia cara Tá bom Um pouco eu apareço De novo Vamos tentar Essa aqui No oitentinha Também Vamos ver Se não morre Vamos ver Ah mas aqui tem dois Não tem quatro Olha que beleza Essa Amém. Agora vamos dar aquela esticadinha, né? Amém. 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 É isso aí. E ainda consegui modificar uma coisinha muito linda. Aqui ó. Aquá. Não. Não. Não é 88. Não. É 80. Então. 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 É isso. Por enquanto é só pessoal. Vamos sair da buraqueira. Isso aí. Ae. Porrada aqui só. Mas tá valendo. Né. Amém. 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 É isso aí. Hoje foi com o pleco pleco